No dia 28 de janeiro, moradores do Residencial 1 realizaram a primeira feira de empreendedorismo infantil. A ideia foi aproveitar a criatividade dos pequenos para que eles pudessem mostrar e vender seus produtos. Uma forma de incentivar o empreendedorismo desde cedo. Essa foi a primeira edição, mas o sucesso foi tão grande que o condomínio já planeja outros eventos futuros.